Legendas por TIAGO ANDERSON Acho que isto já vai ser suficiente Agora o que eu preciso é ir Até a argila Tirar alguns destes Vou ter que fazer um caldeirão novo Para ali Para a minha coisa do lado Como é que é? Aqui, posso deixar isto aí Bem, eu vou ter que partir isto Deixa ver só se Tem coisas por baixo, não é? Se assim Não tenho muito risco de perder E eu coloquei aqui esta saída Em vez de colocar nas fornalhas Ou num sítio próprio para sair Não, coloquei no caldeirão Que é o que ele mostrava lá Agora pego nisto Isto aqui É só fazer isto Ele supostamente deve gastar aqui para ir um balde Ou nem isso Pronto, e vamos ter netherrack Bem, este pelo menos é bem mais rápido Do que Do que o diamante Falando nisso, eu ainda tenho diamante Hum, 12 blocos Acho que não, acho que já estou a ficar sem diamante Aqui mais um Pronto, mais este E já deve dar Para fazer algumas coisas de jeito Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer É Sampling de netherrack Agora bem, para fazer a sampling De netherrack Preciso diamante Gold E redstone, ok Ok Agora bem Gold Preciso de uma Ok Preciso de diamante Duas Aqui Uma, duas Aqui a amaralde Não, isto já tem Ali bastantes coisas a fazer Espera ai, ficou aqui a redstone no sério? Preciso do bloco Atom de diamante Ah, esqueci-me da Sampling de redstone O que é que tem? Tem aqui Tá Prontos Netherrack Sampling Agora O que é que eu vou fazer? Estes já são assim Espera Lado direito Lado esquerdo Portanto Para aqui Focar isto aqui Falta um Ok Já listo para meter no resto E faço Rápidas Coisas Pronto Preciso de Terra Ah Pô Eu acho que não vou ter Ah Vou tirar Ah não Eu quero aí Deixar ali um bloco Fazer isto de ferro Fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 Tá Deixar ali Um a mais Mas pronto Ah Deixem-me ver Não vou ter mais Não Enquanto chega eu vou conseguir fazer 4 Deixar-me mais tábuas De madeira Deixem-me fazer vários já Ah É destes Tá Agora 1, 2, 3, 4, 5 Excesso são para guardar Ah Falta-me levar a terra Preciso de 1, 2, 3, 4, 5 Que preciso de começar a guardar coisas Porque o meu inventário está a ficar muito cheio Ah Ferro Pronto Já temos aí coisas suficientes Já Preciso de fazer isto Do nada Ah Deixa eu ver quantos é que tenho 6 Portanto ainda dá nice Vou ter que fabricar mais depois Bem isto de Stone Slap pode ir para o lixo Isto aqui eu preciso Isto pode ir para o lixo que eu depois apanho mais Isto vou precisar Isto pode ir Isto também preciso Isto posso guardar mas é no outro lado e nas ferramentas Portanto que sou lixo Ah Assim Espera Isto pode ficar aqui também Que já não necessito Ah quase Sim Agora isto assim E eu acho que esta sampling já nos vai dar Se não me engano Quartz Também Portanto Isto é bom Eu precisava do Quartz para quê? Do NetherRack para quê? Eu precisava Ah É do outro lado Precisava para alguma coisa Já não me lembro Ah Eu acho que já ia para o... Deixa eu ver Quart Ah exato NetherRack Deixa eu ver uma coisa Ah Não espera Assim Assim E agora Isto é como se faz Ok Espera Isto não tem... Não Tem o Bacon que pronto Não é Tem isto que não sei Ok Ok Ela sai realmente No NetherRack Sampling Nice Deve ter uma chance De 4% contra 6 É quase a mesma coisa Ok Aqui O resto não... Não tem assim mais nada Deixa eu ver Ainda não temos nenhuma Vamos ter que ter sorte ali Então Ou seja Fazer isto O que é que eu preciso mais? Preciso desta Do Magma Slime Isto vai ser o pior Blaze Powder Como é que eu vou conseguir Blaze Powder? Como é que eu vou conseguir Blaze Powder? Matter NetherRack Oberwaldian Matter Ok Eu acho que deve haver uma maneira mais fácil Espero eu Espera Red Nether Brick Ok Mas eu não consigo Isto Eu acho que está a começar a ficar um bocadinho mais pouco complicado NetherRack SoulSand Também Também vai ser outra coisa que eu vou estar lixado no SoulSand Fogo O que é que será este Bacon? É que se ele não tem... Ah! Eu acho que já sei o que é este Bacon Deve ser o... Quando se mata os porcos Que tem a... Que tem as coisas que nós metemos Por exemplo, aquele de vidro que eu fiz Deve ser isto que deve dar este Bacon Agora o problema é que eu não estou a ver como é que eu vou conseguir o Blaze Rod sem ir ao Nether Deixa eu ver se já tenho aqui quarto Nope Ok Então o que é que vamos precisar? Dormir E eu vou ter que fazer um portal para o Nether Se bem que eu acho que isto não vai adiantar muito A sério? Anda lá Tá Fazer um portal para o Nether Eu acho que já tinha alguma Obsidian feita se não me engano Deixa eu ver, nós estamos... Full Iron, ok Diamante Eu vou querer fazer uma espada de diamante Pronto Isto é para guardar Isto posso levar Isto é para guardar Isto também vai ser para guardar, não adianta Isto também é Posso guardar aqui na comida Espera aí, para que é que eu queria este Bacon mesmo? Bacon Sampling O que é isto? Será para? Já me esqueci Ah, para nada Ok A comida está aí O que é que eu preciso? Preciso de Obsidian agora Ok Ah, blocos Não, ainda não fiz Obsidian Ou seja, pegar nisto Ahn Ou agora O que? Não sei se é sim Se é o controle Não, isso é sim Só vou precis... Já que eu vou de cima, a sério? Só vou precisar de andar aqui para trás e para a frente Quanto? Quanto? Se eu não me engano Acho que eram doze Pronto Bem, vou ter aqui um bom trabalho Talvez se arranja uma maneira mais fácil Mas só levando isto para lá para a beira Pronto Bem Ah, shit Já fiz as níveis Calho por aí Agora Espero não ter estragado nada lá em baixo Não, primeiro isto Aqui Bem, nove Já está Espero que seja doze Agora Agora eu não sei se as duas Se é para fazê-lo completo Ou não Bem, agora Onde é que eu posso fazer? Combina ser num sítio um bocadinho mais afastado Mas... Cá nisto Vou continuar por aqui Ah bem, isto tem dois blocos, não é? Que é para não passar para o outro lado Agora ver se não caio aqui Tenho que fazer, é um isqueiro Deixa eu ver Equipamento Ferramentas Não, ok Ei, mais um balde ainda Hum O que é que eu preciso? Ah, preciso fazer flip and steel Portanto Um de ferro Já gosto de guardar isto Preciso de materiais de construção lá Pedroneira Preciso de um É, sobrou dois Ou seja, era quatorze Para fazê-lo completo E dez Para fazê-lo normal Pedra Vou levar aqui três de pedra Tá, isto do obsívio Não posso deixar ali Tá E estamos prontos? Não Preciso de fazer comida Eu vou levar Poder ter chegado o fogo a isto Ia ser bonito Eu Vou tirar isto da mão Mas é Tá Agora o que é que eu fiz? Ah, ficou no inventário Nice Aproveitar para o peijado aqui Tá Bem, vamos lá tentar a nossa sorte Realmente? Realmente? Não me digam que o portal não funciona aqui Rapaz, nem vou dizer nada Ai ai, é sério? Ou seja, a outra solução que há é o Cake Eu acho que é assim que se chama Não, pera Cake Tá Twilight Forest Nether Cake Ah, esta é bem mais fácil de fazer Eu vou precisar Sugar Ok, tenho tudo Tirando aquela obsíria Que vou ter que apanhar Nice Ainda agora eu coloquei lá Já vou ter que apanhar Ora bem O que é que eu preciso de apanhar daqui? Preciso de... Ah não, pera Ah, eu tenho ali o leito Que feliz Preciso de ovos Ovos não Eu não sei quantos é que vou precisar ao todo Portanto Tem ali um Ah, eu estou com isto na mão Eu vou precisar chegar a pegar tudo que tinha para apanhar Ah, três, nice Peraí, depois como é que nós voltamos Hummm Não está a cheirar nada bem Hummm Agora Chegar aqui Um, dois, três Ah, em cima Ah, em cima Ah, faltou o açúcar Assim Agora eu preciso do açúcar que eu devo deixar para aqui Não, portanto Ah, são dois de açúcar Tá Já temos um bolo Será que dá para comprar um bolo? Será que dá para comprar um bolo? Agora tenho curiosidade Ah, aqui em comida Não Pelo menos Acho que é naquela parte da comida, portanto Bom E agora cinquenta mil horas para isto, não é? E aí E aí Vai demorar bastante Eu preciso de quanto? Preciso do oito Tenho lá duas Tenho que apanhar isto tudo no mesmo Bem, eu vou dar um pequeno corte e já volto Bem, voltei Tenho aqui já isto pronto Agora vou colocar onde? Vou colocar mesmo aqui Que lixo Prontos Tenho seis para ir Agora Para vir Hum Espera aí É melhor eu levar mesmo um baú comigo Levar um baúzinho Tenho isto Blitzrude Isto serve para quê? Ah, para nada Se desse Blitzrude era bom Ah, vamos lá Será que isto vai correr bem? O que? O que? Aqui tem... Ei, era muito mais fácil vir aqui e buscar o Nether, não é? E está cheio de minérios What? Desde quando é que no Sky Factory um Nether existe? E tem ali um fruto E tem ali E tem ali E tem ali blazes Uuuuuh Eu vou adorar isto E temos um Overwall Cake Que eu vou deixar aqui e se eu não me engano é no... N? Não É no b, ok Vamos meter isto assim, um bocadinho para o chamativo, pronto, agora tenho que ir, deixar isto aqui também, já que eu não vou precisar disto tudo, eu tenho medo é que me tirem abaixo, esse é o problema, não sei, eu vou chorar tanto se me tirem lá abaixo, do lado positivo é que já estou quase, quase em cima do chão, olha cobalt, ainda bem que eu venho com picareta, quartzo ali, pronto, tenho ali aquilo, que é isto, ah sei, não gostei desse som, isto é o que é que é, ardite, por favor que não seja explosivo, o que aparece, harvest, não, eu não consigo apanhar ardite com, com diamante, really, peraí, então também não devo conseguir o cobalt, será, hoje estranho, harvest, também não consigo, what, o que é que há melhor que diamante para apanhar aquilo, peraí isto tem que dar certo, nether quartz, nice, pronto, pronto, já vamos conseguir levar netherrack, que eu vou aproveitar a apanhar aqui mais algum, e vamos ter que explorar, depois aquilo, uh, bem, vou querer ir para aquela, uh, tem a deli blazes, a cena é que tem muitos juntos, eles vão me atirar abaixo, portanto, acho que não vale a pena, tchau, ah, sério, quem é que me está a mandar mensagens agora, out, out, não, parem que é desgraças, não precisam ter auto away, ah, não, desses não, uh, shit, ok, fiz as neira, não, 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 deixa-me, ah, estou protegido, nice, agora aqui só uma luzinha, parece que eu não vou durar aqui muito tempo, não, mas bem, eu vou ficando aqui por este episódio, no próximo episódio vamos tentar explorar um bocado, eu devia ter tentado trazer arco e flecha, mas pelos vistos, vão belichar daqui, o que é bom, é que vamos ter nether até dar com pau, netherrack, mas pronto, espero que vocês tenham gostado, já sabem, se tiverem ideias, ou dicas, ou assim, deixem aí embaixo nos comentários, e pronto, espero que esteja tudo bem com vocês e fui!